Espirra, espirra, vamos espirrar Quando algo no nariz vier nos perturbar Espirra, espirra, é natural Nosso corpo quer nos ajudar Às vezes no ar, há coisinhas a voar Pólen, poeira, nos fazem espirrar Um latim bem alto vai ressoar É o jeito do corpo se limpar Espirra, espirra, vamos espirrar Quando algo no nariz vier nos perturbar Espirra, espirra, é natural Nosso corpo quer nos ajudar Cachorros, gatos e até os cavalos Também espirram, é um fato sem igual Eles se sacodem com latim no ar É a forma deles de se cuidar Espirra, espirra, vamos espirrar Quando algo no nariz vier nos perturbar Espirra, espirra, é natural Nosso corpo quer nos ajudar Às vezes no ar, há coisinhas a voar Pólen, poeira, nos fazem espirrar Um latim bem alto vai ressoar É o jeito do corpo se limpar Espirra, espirra, vamos espirrar Quando algo no nariz vier nos perturbar Espirra, espirra, é natural Nosso corpo quer nos ajudar Cachorros, gatos e até os cavalos